E há as pessoas que assistem na sala de escuta no outro lado do corredor. Quero dar a ata da 15ª reunião. Ninguém pediu a palavra, sendo em primeiro lugar obrigada por participarem na primeira reunião da Comissão Nath de 2023, da Laboral. É importante que nós sejamos capazes de ter de facto a resiliência. Eu diria que esta é a palavra-chave. A linha A, novas regras em matéria de taxas e emolumentos a pagar transitórias aplicadas a determinados dispositivos médicos. O Nath para 2023 foi atualizado com as conclusões e troca de pontos. Ok, thank you. Thank you very much. Ja, sehr verehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, vielen Dank, dass ich heute als Berichterstatter der Fachkommission Cota Ihnen etwas zur Stellungnahme der Halbzeitbewertung des mehrjährigen Finanzrahmens sagen darf. Oft geht es ja um große europäische Themen, technischen Bereich, Ökostrom, Zuschüsse für Klima-Maßnahmen umfasst. Neue Krisen dürfen nicht stets zu langwierigen Diskussionen über neue Finanzierungsmaßnahmen führen. We really need to have a strong focus on cohesion and holistic approach. In her introduction, my name is Aitor Hernandez and I work for Political Europe where I'm the moderator, excuse me, the author of the Living Cities Global Policy Lab where we've spent the past year looking at the way that Europeans relate to the cities in which they live. And as part of that, we've looked at how European citizens are impacted by everything from gender facts that there had been a massive tourism boom in the city which is obviously a benefits topic and look into how the sector... ...and thanks also for the invitation. I'm delighted to be here and to talk about what we consider to be a very important proposal. One of our important proposals in the platform economy dealing with MET is a need for more transparency. What place, where, to whom, and for how many nights. it's very difficult, of course, to find appropriate policy interventions in this area. So, then, it will be... ...how you would like to see it move forward. Thank you very much for the discussion. Thank you very much for the discussion. because we know, because we know, from our conversations with our friends and friends from Eurocity, that it's a brennend problem. So, it's a new regional design. It's a new community. It's a new It's a new building. e que as casas podem ter uma dificuldade para manter a família e que eles podem ter ter a segurança e que a gente tem o que se tem que se aplaudir e que o que é importante é que as casas são e que o que é tudo é importante e a cada um pouco do que eu vou fazer a primeira número, o que é a primeira pesca é o segundo número de ingra-se e-mails e o segundo número de ingra-se e-mails e a primeira é a primeira é uma preis-se e a primeira pergunta não é uma preis-se não é uma preis-se que o problema que nós temos sempre que a cada falta Eu amo essa linha que você disse, que algumas empresas actam em um mal. Eu digo que, apunto, negli incontri que habíamos feito para preparar o faça, então, segundo me, sentindo, apunto, essa disponibilidade, me sono também, digamos assim, tranquilizado respeito a tantos segnalos que nós temos nos territórios que fazemos fatica a ter esse tipo. Só os que eu citamos, é a disponibilidade de compartilhar os dados, porque é útil também... Eu sei que você foi apenas um trecente nome, mas eu não sei se você pode nos dar uma previsão de qual a sua opinião vai ser. Sim, muito obrigado. E, especificamente, quando eles tentam fazer isso, eles não precisam de informação, e isso também é a base da proposta. Eu acho que, também, uma das tarefas que nós temos, como policy makers, é também sort de, você sabe, busta o mito de que é só 73%. Então, a maioria das posición e nós nos tiramos para que é direcaldas não